A gente conversando pelo WhatsApp, você me falou, eu perguntei para o Eduardo assim, o Barreirito, naquela música, que para mim é maravilhosa aquela música, eu ouço aquela música todos os dias, a música é morto por dentro. De verdade, não é porque eu tenho um canal que fala de música, eu sou o dono da razão, eu estava na dúvida, vou perguntar para o Eduardo, se era ali primeira e segunda ou primeira e terça, porque até cantor famoso me falou, ali é primeira e terça, eu falei, mas a segunda está parecendo que é a primeira, gente, porque é muito bem duetado, né? Então, é muito importante as pessoas, se a primeira coisa dentro da música é que não existe primeira e segunda voz, entendeu? Existe a voz principal e os duetos. A primeira e a segunda voz, ela foi criada através de uma referência. O cantor principal é esse, o que faz a segunda voz, o dueto é esse. Então, surgiu essa coisa de primeira e segunda voz. A verdade é que segunda voz, né, Diogo, é um termo que a gente usa porque é popular, mas ele não existe. Todo dueto existe. Toda, todo dueto existe. Segunda, uma quarta, uma quinta, uma oitava, uma sexta, uma nona. Então, assim, as músicas, não necessariamente, quando você vê o cara fazendo aquelas vozes fininhas em cima do primeira voz, as pessoas chamam de terça, né? Que a gente chama de segunda, né? É porque ter... Não, a tercinha, né? Que é aquela que vai acima da melodia principal. Isso. Só que aquela voz é uma segunda voz. Ela só mudou o jeito de cantar, mas ela continua sendo a segunda, entendeu? Posso beber um pouquinho, Eduardo? Fica à vontade. Ela continua sendo a segunda voz, independente, independente do dueto. Então, assim, dupla de primeira e segunda voz é o artista principal e quem faz o dueto. O dueto é o segunda. Mas dá que eu te perguntei no WhatsApp lá, do Morro por Dentro, ali, para o público saber. É primeira e segunda ou é primeira e terça? Nessa terça, no sentido que você sabe. Eu entendi qual que é a sua pergunta. Eu entendi. Eu só dei uma explicada para as pessoas se situarem, né? Tipo, primeira e segunda voz não necessariamente é... A voz é uma segunda. Pode ser que seja uma terça, pode ser que seja uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma... Sim, aí beleza, pá. Agora vamos para o lado. O bagueirito não usava essa técnica. A terça? Isso, não. Ele só usava a primeira e segunda voz. É que, às vezes, é tão alto a primeira voz que você acha que ela é uma tercinha, como você fala, porque ela é muito aguda. E como a segunda é muito trabalhada, no caso do bagueirito, ele gravava as duas vozes, né? Como a segunda é muito trabalhada, dá a impressão que a segunda é a primeira e que aquela voz é outra. Por exemplo, quando você pega o Teodoro e Sampaio... E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL